Terra à vista! Estamos prontos para arrumar a aventura, meu comandante. Tempestal, abandamento! Ah, já fazia falta qualquer coisa para agitar as águas. Cássia, João! Segurem-se! Não tenham medo, já sei onde é que estamos. O Paquistão é um país do sul da Ásia, numa região onde a Ásia Central e o Médio Oriente se encontram. A capital é uma cidade no norte do país, chamada Islamabad. O Paquistão ocupa o mar de 880.940 km², ou seja, quase 10 vezes maior que Portugal. A língua oficial é o inglês e o urdo, e é o sexto país com mais população no mundo. A bandeira é baseada nos símbolos da Liga Mussulmana, com um crescente que representa o progresso e uma estrela que representa a luz e o conhecimento. Geograficamente é muito variado. Tem mil quilómetros de praia a sul e a segunda montanha mais alta do mundo a norte. Muito bem, muito bem, muito bem! Portaram-se todos de forma muuuito valente! E por isso merecem partir para outras paragens. Teu rapido! Teu rapido!